Que temos uma paciente, seja nova ou seja perto dos 40 anos, com alta ou baixa reserva ovariana e que ela já fez um tratamento, mas não deu certo, foi diagnosticado que o marido tem varicocele. 90% das vezes, se a varicocele tem o grau suficiente, isso quem vai decidir? O andrologista, ou seja, o urologista que cuida da parte da fertilidade junto com o ginecologista. Quanto tempo eu preciso esperar depois da cirurgia de varicocele para eu fazer essa fertilização in vitro? Três meses já é suficiente. O ciclo da produção de espermatozoides, se nós analisarmos uma célula começando do zero até virar um espermatozoide maduro dentro do testículo, isso demora cerca de 70 dias. Então quando eu faço uma cirurgia de varicocele, eu sempre digo para os meus pacientes, vamos aguardar agora um período de mais ou menos três meses, que é o período onde nós repetimos o teste da fragmentação, comprovando então essa melhora, nós já liberamos para o tratamento. Às vezes eu preciso de seis meses, porque como eu te disse, há uma variabilidade entre a gravidade dos casos, mas entre três e seis meses nós temos uma melhora e nós podemos então oferecer o tratamento, a continuidade do tratamento. Tem situações que a fragmentação foi tratada por uma cirurgia de varicocele, ou então aquele fator de risco, aquele estilo de vida se modificou, e ainda no teste que nós repetimos está elevada. Bom, nesse contexto, quando nós estamos trabalhando principalmente com casais que estão enfrentando falha no tratamento de fertilização in vitro, a nossa conduta, e nós temos diversos trabalhos publicados nesse contexto, é utilizar o espermatozoide colhido diretamente do testículo por punção. É um procedimento extremamente simples, onde nós tiramos o espermatozoide da fonte sem passar por essa região que é o epidídimo e o trato reprodutivo como um todo, onde ele fica mais exposto ao estresse oxidativo, aos radicais livres. Então o espermatozoide testicular, e eu conto para você diversos casos, são pacientes que às vezes me procuram e que já passaram por diversas fertilizações in vitro, aparentemente estava tudo bem, as implantações não acontecem, quando elas acontecem há um aborto nas primeiras 12 semanas, e aí nós vamos buscar a causa, fragmentação do DNA elevada, a gente faz o tratamento durante 3 meses, se possível tratar uma varicocele, mas algumas vezes não existe a varicocele para ser tratada, e eu proponho então o teste da punção testicular. Eu te conto, por exemplo, eu tive uma vez um paciente que ele estava muito refratário a fazer a punção testicular, o casal já vinha de várias tentativas, a esposa estava muito aberta a ele, o homem sempre com mais medo de um procedimento mais invasivo. Usa anestesia geral e anestesia fantástica. É uma sedação. É, como você faz a coleta dos óvulos com uma sedação leve, nós fazemos também a punção testicular com uma sedação, quer dizer, é um procedimento que demora 10 minutos, e a recuperação é rápida, não há corte, não há ponto, não há nada. Então, com muito custo, eu consegui mostrar o benefício que poderia ter no processo da punção testicular. Ele aceitou, nós fizemos, morremos de medo, foi lá, fez a punção testicular, no final das contas, esse casal conseguiu engravidar, ele já tem um filho, e assim, me mandam sempre mensagens de agradecimento, falou, se eu soubesse, né, que era tão simples, e era um medo do desconhecido, e no final das contas, foi uma intervenção simples, fez a detecção por um teste que foi realizado no laboratório, e mudou completamente o desfecho do planejamento familiar desse casal, e de outros, assim, mas esse foi muito marcante, pelo receio enorme que ele teve, assim, para fazer o processo.